Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Leandro que tá falando com vocês, eu estou de volta aqui para mais um episódio da nossa série de Farm Simulator 2017, aqui na nossa fazenda de herança. E galera, eu tô gravando dois episódios seguidos e adivinha o que eu vou fazer agora? Plantar soja, soja, peraí eu vou só soltar aqui, rapidão, antes que eu esqueça de configurar a máquina aqui e planta o trigo de novo, aí é cruel, aí vai ser cruel, vou conferir lá, soja, é isso aí, vamos plantar naquele terreno grandão onde a gente gradeou, primeiro, depois no outro. Vamos ver quanto que vai dar lá. Dá um rézinho aqui, já tá carregando a nossa maquinária aqui. Vou carregar aqui galera, na hora que estiver tudo prontinho, eu volto aí com vocês, porque aqui é demorado, beleza? Vou até desligar o trator aqui para não gastar combustível, eu volto aí com vocês, beleza galera? Falou! Aí galera, encheu? Vamos plantar soja? Vamos lá! Entrar aqui, ligar o nosso brutão aqui, fechar ali, é tudo automático aqui ó. Vamos lá, soja, soja, eu vou conferir se é soja, é soja! Vamos lá! Plantar soja! Soja paga bem, por isso que eu estou querendo plantar soja galera. Vamos lá, iniciando nossos plantinhos aqui, desdobrar ela ali. Baixar ela, ligar e iniciar o plantio galera. Vamos lá! Que isso? Ah, que susto! Estava esquisito, estava escorregando parece. Parece que estava puxando o trator para baixo, mas não. Aproveitar 100% aqui do terreno. Vamos embora! Cortezinho aqui galera, que eu esqueci de colocar o cronômetro. Ultimamente meus vitros ficam muito grandes. Eu não sei se vocês curtem vídeos grandes. Mas eu estava querendo manter mais ou menos na base de 10 a 16, 15, 16 minutos mais ou menos. Para não ficar enjoativo o vídeo, cansativo. Isso aí ó. Plantando? Ah lá, que beleza! Aí a nossa fazenda aí, ó já. Iniciando um novo plantio, enquanto os vizinhos estão dormindo, né? Os vizinhos da fazenda do lado. Estão todos quietinhos na casa deles. É isso aí, ó. Iniciando a nossa... Nosso plantio de soja. Toda hora eu estou olhando lá e conferindo galera, para ver se é isso mesmo. Isso aí, fazer a volta bem aqui no cantinho aqui, para aproveitar 100%. Isso aí. Vamos, vamos que vamos. Galera, vou dar um cortezinho aqui e rapidinho eu volto com vocês aí, beleza? Voltei aqui, só fui... Dei um cortezinho aqui só para mim e conferir um negócio aqui nas configurações do jogo. Mas me parece que está tudo certo. Outra tosse. É isso aí, ó. Estamos dando a primeira volta. Aqui na nossa lavoura. No episódio passado, a gente arrumou a porteira, né galera? A gente colocou outra porteira no lugar daquela que estava estragada. Então é isso aí, vamos que vamos. Aqui a gente arruma mesmo. A porteira ali estava estragada. Eu falei, não vou aceitar essa porteira estragada não. Não vai ter acesso livre para o meu lado aqui, ó. E eu não estou plantando. Que beleza. Vai eu lá de novo. Eita, nós, hein. Por que que eu não estava plantando, hein? Esqueci de ligar a plantadeira. Que beleza. Que beleza. Ah, onde que eu deu? Foi onde que eu dei o corte aqui, ó. Foi aqui, ó. Eu desliguei o trator. Não era para desligar. Vamos lá, vamos iniciar aqui de novo, ó. Aí agora sim está plantando. Agora está plantando. A plantadeira estava abaixada, mas não estava plantando. Aí o trator estava andando devagar. Achei que estava plantando. Aí, ó. Opa. Vamos que vamos. E galera, eu não sei se eu vou plantar esse aqui tudo. Eu não sei se eu vou plantar esse aqui tudo com vocês não, galera. Mas... Eu acho que eu vou fazer esse plantio em off e voltar com vocês aí na nova colheita. Beleza? Não sei se vai dar tempo de eu estar fazendo isso. Mas vamos que vamos. Vamos tentar aí. Comentem aí, galera. O que que vocês acham? Que eu estar fazendo esse tipo de coisa. Vocês preferem eu fazer em off ou fazer tudo com vocês. Beleza? Acho que eu vou ter que voltar ali, ó. Vou só levantar. Eu vou nem desligar ela. Vou só... Vou só levantar ela aqui. Isso aí. Bateu lá? Tá bom. Bateu. Fazer a volta bonitinha aqui. Aí. Aí vai ficar melhor. Aí. Beleza. Vamos lá. Tá plantando. É isso aí, ó. Vamos ver se a gente dá umas duas passadas aqui. Aqui o mesmo esquema. Levantar aqui. Isso aí. Agora eu baixo aqui. Vamos iniciar a nossa segunda volta aqui, ó. Na nossa lavoura aqui. Chega a mensagem no telefone. Está tudo certo. Essa lavoura aqui é bem grandinha, viu, galera? Isso aqui vai render. Vai dar um dinheirinho bom pra gente. Assim eu espero. Se tivesse como eu arrancar essa cerca aqui, ó. Arrancava essa cerca aqui. Tirava esse mato aí. E emendava essa lavoura. Aí ia ficar bom. Ia ficar top. Pra plantar ela é bem mais lentinha. Porque força mais o trator, parece, né? Essa plantadeira aqui exige, eu acho que é 200 cavalos, eu acho. Se eu não me engano. Depois eu vou dar uma conferida lá no manual dela. Nosso tratorzinho aqui tem 180. Aí faltou um golinho ainda. Aí, ó. Fazendo a volta aqui. Não ficou falha. É isso aí, ó. Vamos que vamos. Eu acho que aqui eu vou fazer aquela volta lá. Fica mais fácil. Aí. Baixar. E vamos plantar. Tá plantando. É que tem hora que ele anda devagar, tem hora que ele anda mais rápido. Olha lá, já tá 18 km por hora. Tem hora que ele força mais um pouquinho. Isso daqui vai render. E isso daqui vai render. Assim eu espero. Vai render de um tanto. Fazer aquela volta lá. Levanta. Isso aí. Baixa. E vamos embora. Desse jeito aí. Que a banda toca. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Fazer mais essa volta aqui. Aí. Agora da próxima vez eu acho que já vai dar pra gente fazer aquela curvinha. Será que eu baixei ela? Baixei. Tá plantando. Vamos lá. Iniciando a terceira volta. A terceira volta aqui na nossa lavoura. Galera, já deixa o seu like aí. Se inscreva no canal aqui que não for inscrito. Ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. Beleza? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Pra tá ajudando o canal a crescer aí. Eu tô com... Até o dia que eu tô gravando esse vídeo aí. Eu tô com 27 inscritos. Tô muito feliz. Obrigadão mesmo. Quero agradecer de coração a quem se inscreveu aí no meu canal. Galera, eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eu já falei aí. Pra vocês se inscreverem. Curtirem. Deixarem seu like. Compartilhar. Ativar o sininho. Então é isso aí, galera. Falou. Até a próxima. Espero que vocês aí tenham um bom dia. Ou se não, uma boa tarde. Obrigado por ter assistido esse vídeo, galera. Por ter se inscrito no meu canal. Vocês são top. Obrigadão mesmo. Então é isso aí, galera. Falou. Até a próxima. E fui.